Quem mandou se apaixonar pelo águia do DJ? DJ, 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 DJ É o Ale, a mais de Teletubbies Diretamente do Texa MC Reis e na voz Desgovernado Não escutou amiga e quis se enfocar Essa cara de apaixonado acabou de te entregar Sabe que a noite é longa e a infeta joga Dá uma rebolada enquanto o DJ toma Ai amiga, eu te avisei que o DJ não presta Quem mandou se apaixonar pelo águia do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo águia do DJ? Tu hipnou, ele fez Pi, 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 pi Quem mandou se apaixonar pelo águia do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo águia do DJ? Tu hipnou, ele fez Quem mandou se apaixonar Pelo amigurdo de Vem Quem mandou se apaixonar Pelo amigurdo de Dentro e Pino, ele vem 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 Pradoque no beat Pelo amigurdo de Dentro e Pino, ele vem Pelo amigurdo de Dentro e Pino, ele vem Pelo amigurdo de Dentro e Pino, ele vem Quem mandou se apaixonar Pelo amigurdo de Dentro e Pino, ele vem Pelo amigurdo de Dentro e Pino, ele vem E o diabo de DJ é esse? Quem não presta?